Queria agradecer a todo mundo pela presença, desculpa o pequeno transtorno, mas acho que agora a gente vai. Bom, eu escolhi esse tema porque eu acho que por ser começo de ano a gente tem aí uma série de coisas importantes que a gente começa a tratar e acho importante que a gente tenha condição de fazer uma reflexão e entender realmente o que está acontecendo no mercado, porque tem muita coisa boa acontecendo, mas nem tudo são flores e a gente vai precisar aí também de um pouco de esforço de todo mundo para a gente poder fazer as coisas acontecerem como de fato a gente gostaria para alcançar os resultados que a gente deseja. Deseja, ok? Pessoal, queria pedir aí para vocês, embaixo aí do lado esquerdo, vocês têm aí joinha, tá? E aí eu gostaria de perguntar aí para vocês, pessoal, eu vou zerar aqui agora, eu queria saber o pessoal que já trabalha com e-commerce, por favor, dá joinha aí só para eu ter uma noção de quantas pessoas são para a gente entender mais ou menos o cenário e com quem são os interlocutores aí. Legal. Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que, se possível, anota as perguntas e segura para a gente no final, vou separar um tempinho no final para a gente conseguir fazer perguntas e respostas e aí vocês vão usar aí o bonequinho com interrogação que está do lado aí do joinha, tá? Para a gente não ter dificuldades aqui do chat e de repente eu não conseguir acompanhar aí as questões. Beleza? Então deixa eu seguir aqui rapidamente, tá? Então o nosso tema em 2015 seu e-commerce será desafiado, esse é o entendimento que a gente tem disso e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Samuel, eu tenho aí uma formação na área de sistemas e de gestão de negócios. Atualmente, eu sou gerente de produtos e-commerce na Milênio, a gente fornece um ARP para o mercado de e-commerce. Eu sou professor no grupo CETEC, provavelmente vocês devem conhecer a faculdade BTA, que fica ali na Paulista, eu sou professor lá. Tenho artigos escritos aí numa série de portais relacionados à nossa área e sou especialista em sistemas de gestão e ARP, tenho um pouquinho mais de 16 anos com ARP e cerca de 10 anos com e-commerce. Então vou tentar, na medida do possível, passar um pouquinho da minha experiência também para vocês e por que eu acho que esse ano é um ano bastante desafiador para a gente. Ok? Cadê meu slide? Só um minutinho que está carregando, gente. Não, não carregou. Eu queria definir com vocês aí a nossa agenda. Maria Clara, para você está aparecendo? Ok, legal. Eu, aqui para mim realmente não carregou, mas eu queria falar com vocês aí da nossa agenda, né? O que a gente se propõe a falar aí nesses próximos minutos aí, tá gente? Então vamos fazer uma retrospectiva e depois falar um pouquinho de tudo que eu imagino que vai acontecer daqui para frente nos próximos meses aí. Ok? Então, primeira coisa que, falando de uma retrospectiva rápida, né? A gente, no que diz respeito a faturamento, né? A gente teve uma notícia boa em relação a 2014, né? Então, a gente teve um crescimento bastante significativo na casa dos 20% de novo, né? Isso reitera um crescimento bastante expressivo para a gente. Então, tem essa matéria aí do Olhar Digital, mostrando aí que a gente chegou na casa dos 35, quase 36 bilhões esse ano, né? O que mostra que realmente o movimento de crescimento do e-commerce em termos de faturamento é bem legal, é bem expressivo. Outra coisa importante é que os e-consumidores, eles também têm um número crescente aí, né? Hoje, de acordo com pesquisas, né? A gente já sabe que hoje a gente está em mais de 50 milhões de brasileiros acessando via smartphone. Então, assim, não é só o crescimento do e-consumidor, mas também do e-consumidor que está acessando via smartphone. Isso é importantíssimo para a gente, né? E eu destaquei nessa matéria aí o fator de que a classe C já corresponde a mais de um terço do total dos usuários de smartphone. Então, assim, o grande movimento que a gente esperava, que é a classe C, que é a grande massa, né? Os grandes consumidores aí, o maior número de consumidores que a gente tem, tem esse movimento aí acontecendo. Legal? Além disso, outra coisa importante é o aumento nas vendas, né? Então, não é só uma relação com o faturamento, mas sim uma relação com o aumento nas vendas, né? Então, se a gente levar em consideração o ticket médio subiu, e a gente tem especialmente aí Natal e Black Friday, que são dois movimentos que estão realmente puxando, estão alavancando aí todo esse movimento do aumento de vendas, tá? Então, é um crescimento aí bastante oportuno, né? Porque são os dois momentos do ano que a gente realmente sabe que todo mundo se empenha para dar o melhor, né? Especialmente Black Friday, que a cada ano a gente vê melhorando. Então, dentro dessa retrospectiva, a gente sabe que muitas coisas bacanas estão acontecendo, tá? Outro movimento legal que eu queria destacar em termos retrospectivos é o movimento mobile, né? Porque se você olhar aí o que está acontecendo em termos de mobile, é bastante significativo. A gente tem aí um crescimento bastante grande, né? Em relação, se a gente fizer um comparativo 2013-2014, o crescimento é muito bom, né? E isso traz para a gente uma visão importante de que a gente tem que continuar investindo, ok? E isso é importante. Tem algumas pessoas aí falando em relação ao áudio, Maria Clara, se puder dar uma atenção, eu agradeço. E aí, eu quero destacar também no que diz respeito às categorias e ao ranking, né? De categorias do e-commerce, porque isso para a gente tem um movimento bastante importante aí para a gente, tá? Então, mais uma vez, moda e acessórios seguido de cosméticos e perfumaria. Isso é o primeiro semestre, tá? De 2014. A gente ainda não tem um fechamento em relação ao segundo semestre. Mas, assim, as coisas estão seguindo esse movimento. Por isso, a gente viu uma aposta muito grande nesses dois mercados de moda, acessórios e também de cosméticos e perfumaria. Ok? Agora, nem tudo, gente, é tão simples assim. Então, eu quis destacar algumas coisas aí que eu considero que são muito importantes nesse momento, tá? Então, a primeira delas é que nem todos alcançaram os objetivos traçados, tá? Então, tinha muita empresa que traçou o objetivo de crescimento lá de 50% e não cresceu os 50%. Infelizmente, o número ainda de empresas que fecham as portas no e-commerce é um número que todo mundo conhece. É um número grande. Nem todo mundo conseguiu crescer. Houve algumas empresas que tiveram uma retroação bastante grande. E a ideia toda é a gente entender esse movimento para poder entender as perspectivas e o que a gente faz para poder melhorar. Nem todos tiveram lucro, né? Esse é um outro problema. Mas eu acho que agora a gente está chegando num momento em que as empresas vão ter que apostar realmente em rentabilidade. Não dá mais para viver no prejuízo. A gente vê principalmente os grandes num movimento de que tem muito branding, mas não tem retorno financeiro. E agora, mais do que nunca, eu acho que 2015 é um momento de as operações darem lucro, terem rentabilidade, tá? Infelizmente, como eu disse, muitas tiveram prejuízos. Eu quis destacar todos esses acontecimentos aí para a gente poder chegar nas perspectivas que existem para 2015, tá? Então, eu fiz uma coletânea aí de tudo que eu vi no mercado em termos de perspectivas. E eu vi coisas muito boas. A primeira aponta para a intensidade do crescimento, tá? Então, isso eu acho importante. É uma matéria da Info, né? Dando conta de que a gente continua crescendo no próximo ano, no ano de 2015. A perspectiva da Reuters é perspectiva de crescimento, mas o ritmo não é tão intenso. Isso significa que as empresas estão realmente colocando os pés no chão. Não dá mais para fazer e-commerce a qualquer preço. As pessoas precisam entender que e-commerce é coisa séria, que precisa dar lucro e que, no final das contas, as empresas precisam ter rentabilidade. Então, mais do que nunca, as empresas começaram a se preparar para isso, para essa perspectiva, tá? Se a gente pensar em termos de... O mundo inteiro começou a olhar para o Brasil de uma forma diferente. Hoje a gente ocupa, segundo a E-makers, o décimo lugar no que diz respeito ao ranking de e-commerces mundiais. Então, um número muito importante para a gente, porque, primeiro, a gente está nesse lugar. Segundo, é que tem um movimento de crescimento que aponta que, esse ano, o faturamento deve gerar em torno de 18,8 bilhões, num crescimento de 15%. A gente sabe que, no final das contas, vai ter um crescimento um pouquinho maior, na casa dos 20%, tá? Mas esse número é bem importante, porque, se você pensar em 18 bilhões de dólares hoje, a gente está falando em torno de 45 a 50 bilhões de reais, né? A gente estaria saindo de 35 bilhões desse ano para 45 a 50, então esse é um número também bastante importante, tá? Outro número importante, que é o número da Forrester, né? Que dá conta de um crescimento aí para os próximos quatro anos, e não só nesse ano, aponta de que Brasil, México e Argentina devem dobrar de tamanho, tá? Em termos de vendas no e-commerce nesses quatro anos. Ou seja, de novo, a Forrester também está indicando que o crescimento vai girar em torno de 20, 25% nesse ano, tá? Então, seria muito importante que você tivesse esses números na mão para você entender que é fundamental que você planeje o teu negócio para crescer no mínimo 25% esse ano, tá? Qualquer coisa menor do que isso, você não estaria fazendo uma análise dentro das perspectivas de mercado. Mais um dado aí importante, né? Que aponta realmente aqui, reiterando que o crescimento deve acontecer na casa dos 18 bilhões em 2015, esse é do Canaltech, tá? Então, gente, eu acho importante, né? Para a gente fechar essa coisa de retrospectiva e perspectiva rapidamente, apontar para vocês que algumas coisas são muito importantes, precisam ser levadas em consideração. Então, ao passo que no ano passado as coisas foram muito boas, a gente precisa se preocupar com algumas coisas. Primeiro, o número de entrantes, né? De novos e-commerce deve crescer significativamente esse ano, tá? Então, esse é o número. Ou seja, o teu número de concorrentes deve crescer. O dado que para mim é mais importante do que o número de e-commerces é o segundo, né? É que o nível de profissionalismo será maior. Eu tenho falado aí bastante com pequenos e-commerces, com startups, e a gente já percebe um nível de profissionalismo, principalmente na gestão e no planejamento do negócio, tá? No passado a gente falava muito da plataforma, de como vender, de AdWords. Hoje as empresas realmente entenderam. Eu preciso planejar meu negócio, eu preciso ter previsão de demanda, eu preciso planejar minha compra. Ou seja, as questões de negócio estão aflorando e estão ficando mais profissionais. E você precisa se preocupar com isso no seu dia a dia. Os que não se adaptarem a esse movimento fracassarão. Isso para mim eu tenho muito claro, até porque nos últimos dois anos é isso que tem acontecido, né? A gente percebe que as empresas que não têm condição de ter uma gestão assertiva, de ter os números na mão, de ter indicadores de desempenho. Assim, indicadores de desempenho, gente, não pode ser só os que olham para fora do seu negócio, tá? Precisa ser indicadores de como é que está a tua logística, como é que está a tua compra, como é que está o teu estoque, teus níveis de estoque. E eu vou abordar um pouco disso, desse movimento que a gente tem em 2015, das empresas olhando para dentro do negócio, ok? O mercado exigirá mais dinamismo, ou seja, não adianta. Você acha que hoje as coisas estão rápidas, a tendência é que as coisas continuem saindo assim e fiquem mais rápidas, o movimento é muito grande. E como eu já tinha adiantado, o foco em rentabilidade será muito grande. Até porque a gente sabe aí da quantidade de operações que existem hoje, que estão realmente precisando de números apontando para a rentabilidade do seu negócio, né? E a gente sabe que ninguém sustenta, as gigantes pode ser, porque tem lá bilhões dentro do caixa, então conseguem segurar, mas as operações, a grande maioria, os outros 80% das operações, precisam pagar a conta no final do mês, o número tem que dar positivo no final do ano, a empresa tem que ter crescido, porque senão não se justifica. Então, passando aqui na nossa agenda para o próximo tópico, de quais são os desafios para esse novo ano, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu considero que são preocupações e são desafios que eu gostaria que todas as empresas pudessem encarar de frente. Para isso eu elegi aqui uma frase de um cara que eu gosto muito, que é o Igor Ansoff, eu sou professor, sou acadêmico, então eu acabo tendo muito contato com essa parte acadêmica e escolhi essa frase exatamente por isso, que diz o seguinte, não existe nenhum mistério para você formular um planejamento, fazer um planejamento é uma coisa relativamente simples, o problema é você fazer um planejamento funcionar, então a gente é muito cheio de boas intenções no começo do ano, faz um planejamento estratégico, mas depois precisa fazer as coisas acontecerem, e quando as coisas não acontecem é que se agravam. Então, eu escolhi aqui alguns temas dentro desses desafios, o primeiro deles é como é que seus concorrentes estão se preparando para 2015. Então, eu coloquei aí as cinco forças de Potter, porque eu imagino que você tenha que se preocupar com os seus concorrentes o tempo todo, não só os concorrentes que já existem, mas os que estão entrando, aqueles que têm poder de barganha, os clientes que têm poder de barganha e os fornecedores também, ou seja, você tem uma série de preocupações que você precisa colocar no papel para poder seguir e entender o movimento do teu negócio. Então, coisas que eu destaquei como importantes. Primeiro, os concorrentes estão bem preparados. Não é só o cara grande. Eu tenho visto aí uma série de empresas pequenas que já estão começando com um planejamento extremamente grande. Os novos entrantes são mais organizados do que muitos e-commerces. Então, assim, eu tenho visto muito isso. A gente fala com bastante empresa, que o cara fala, eu não consigo controlar meu estoque direito. A latência entre o meu estoque e a minha plataforma é complicada. Eu perco venda porque o meu estoque fura. E eu vejo empresas novas começando com um nível de organização maior. A rivalidade que antes estava concentrada em preço-frete, ela não está mais só aí. A gente já começa a ver essa rivalidade mudando para termos de planejamento. Quer dizer, o cara consegue abastecer mais rápido do que você, ele consegue repor a mercadoria mais rápido do que você, ele consegue comprar num preço melhor do que o seu. Ou seja, o problema não é mais o preço de venda. O problema, o Igor está manifestando que ele tem um problema nesse sentido. Então, assim, você precisa começar a olhar e ter um planejamento. O movimento que a gente viu, diferenciação de produtos e nichos. Então, assim, muita gente, eu tenho um cliente que esse cara trabalha com lingerie, ele é revendedor de lingerie. Ele tinha uma loja de lingerie e agora ele tem três. Quer dizer, ele está nichando o próprio negócio dele. Então, ele criou lá, ele tem uma loja que tem todas as lingeries, ele tem uma outra que é lingerie só para festa, para noite, e ele tem uma outra que é lingerie só basiquinha. Eu tinha um cara que vendia estética, fisioterapia e saúde. Agora ele já tem três lojas. Quanto mais nichado, mais simples de eu conseguir atingir os objetivos que eu tenho. O outro ponto é investimentos em planejamento e gestão. Maior número de canais de negócio, ou seja, por que ficar só com a minha loja .com.br, se eu posso também ter um televendas, já que eu já tenho um saque. Por que não ter também os marketplaces? Quer dizer, quanto maior o número de canais, mais fácil de eu conseguir colocar para fora e vender e fazer as coisas acontecerem. Eficiência operacional, inteiramente ligada à rentabilidade. Quer dizer, se a disputa é por preço e por frete, você não ganha no preço e no frete nunca. Agora, se a briga é por eficiência operacional, quanto mais eficiente o teu negócio é, ou seja, da entrada do pedido até o faturamento, a saída desse pedido faturado, quanto menor o tempo que você executar isso, mais eficiente você é. Ou seja, quanto mais eficiente você é, menos custo você tem na operação. Ou seja, gera maior rentabilidade. E o foco na fidelização dos clientes. Como eu não conseguiria abordar todos esses itens, gente, eu separei um em específico, que é investimentos em planejamento e gestão. E eu gostaria de falar algumas coisas do movimento que eu tenho visto em relação a isso. Empresas que, em vez de investirem somente ou única e exclusivamente na venda, conseguiriam fazer isso muito mais focado no planejamento e na gestão do seu negócio. E aí, de repente, eu vou conseguir provar para vocês alguns benefícios que existem nesse sentido. Então, investimento em planejamento e gestão. Não dá para se preocupar só com vender, só com a página de produtos, só com SEO. Você precisa começar a se preocupar com o planejamento de compras, com o planejamento financeiro, com as estratégias comerciais e de marketing. Com toda a complexidade fiscal e contábil, a gente está vendo um movimento gigante nesse início de ano de mudanças fiscais, de mudanças que vão acontecer ao longo do ano e o atendimento ao cliente. Então, vou falar um pouquinho dessas coisas para vocês. Eu queria focar, em primeiro lugar, em compras, porque eu acho que quem é comerciante, quem vem do mercado de varejo, vai entender bem do que eu estou falando, que é o seguinte, se você comprar bem, a chance de você ganhar dinheiro aumenta significativamente. O que é comprar bem? Não é só comprar barato, é comprar na hora certa, é receber a mercadoria na hora certa e é ter gestão realmente do que está acontecendo no teu negócio, do teu estoque e também das movimentações de venda e compra que estão acontecendo. Então, qual é o problema que eu vejo hoje? Boa parte dos e-commerces com os quais eu lido, eles estavam pautados na curva BC. Então, não quero menosprezar a curva BC, mas a curva BC é um troço de uma teoria de 1960, que historicamente ajuda as empresas e continua funcionando. Mas ela sozinha, ela não resolve a complexidade das operações de e-commerce. A coisa é muito mais rápida do que era em 1960, gente. Então, assim, é importantíssimo que todo mundo saiba que se você só está trabalhando baseado em uma curva BC, a chance de você repor o estoque errado é muito grande. A chance de você repor na hora errada é muito grande. A chance de você queimar dinheiro é gigante. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você realmente olhe para as ferramentas de varejo, as ferramentas que são usadas pelas grandes empresas de varejo, e que essas sim são ferramentas que alcançam a profundidade analítica necessária para você planejar direito, para você conseguir fazer as coisas como deve. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, como é que eu vejo? As empresas decidem muito as compras no feeling. Então, eu vou apostar no item X, ou eu vou fazer porque eu acho que não dá mais tempo, a gente não tem mais condições de apostar em coisas que você não tem dados históricos e baseado realmente em métricas ou em metodologias. Então, como é que eu entendo que as empresas deveriam fazer as coisas? Primeiro, você deveria ter condições de separar o que é produto sazonal do que é reposição contínua. Na hora de comprar, é importantíssimo saber, eu estou comprando esse item porque isso aqui vai vender no carnaval, então eu tenho que comprar a quantidade suficiente para vender no carnaval, ponto. Eu tenho que comprar esse outro item porque esse item vende todo dia, esse é de reposição contínua, não posso deixar de ter estoque dele. Muitas vezes você não consegue saber o item, então eu defendo que você deveria fazer gestão por categorias, grandes categorias. Você não sabe qual que é o item X, mas você sabe quantas calças eu preciso ter. Que modelos de calça? Ainda não sei. De quem eu vou comprar essas calças? Ainda não sei. Mas eu sei que historicamente eu vendo mil calças no mês de fevereiro, portanto, o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer é um planejamento baseado na categoria calças, blusas, enfim, daí por diante. Precisa fazer análise de giro e cobertura. Então, eu sei que é complicado, eu sei que fazer giro e cobertura na mão não é fácil, por isso eu defendo a utilização de um sistema de gestão que te dê essas informações, mas não tem como você sobreviver hoje sem giro e cobertura. Precisa controlar a previsão de demanda, ou seja, a minha demanda para o mês de fevereiro, março, abril, maio, quanto é? E se possível, que você aprofunde os seus conhecimentos em conceitos de varejo, como semana de varejo 454, Open to Buy, Open to Receive e GM Roy. Eu vou falar de algumas dessas coisas, eu não vou conseguir abordar todas, como eu disse, mas eu vou falar de algumas dessas coisas para vocês entenderem. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, para vocês terem uma noção do que eu vejo no dia a dia. As empresas fazendo ou tentando fazer uma compra, mesmo de reposição contínua, desse jeitão aí. Então, o cara entra lá no sistema ou pega a planilha, junta um monte de papel, cinco relatórios, e no final, você está tão absorto com tanta coisa que você não consegue fazer um planejamento direito. Então, assim, qual seria o jeito bacana, certo, de você fazer isso? Que você tivesse uma ferramenta de apoio, e que essa ferramenta de apoio, ela pudesse te dar informação, estou mostrando aí uma tela, para você ter uma noção, mas assim, pudesse te dar informação de qual é o teu estoque, na mesma tela, no mesmo minuto ali, com um botão para você apertar e tomar a decisão. Quanto você tem de estoque? Qual é o teu estoque mínimo? Qual é a cobertura em dias que esse estoque te dá? Qual é o lead time do teu fornecedor, o tempo de entrega? Qual é a quantidade de vendas que você já fez? Qual é a quantidade de compras que você já fez? E se falta comprar ou não. Então, a ideia é que você tivesse, seja, a gente defende, como eu disse, eu defendo, seja num sistema de gestão, eventualmente você não consegue ter isso num sistema de gestão ainda, a operação ainda não tem condições de ter, mas eu defendo que se você puder, tenha, se não, precisa ter esse número num Excel, pelo menos, da vida, para você poder saber como é que as coisas estão acontecendo e como é que a tua empresa está girando. Outra coisa que eu defendo é que você precisa ter acesso à margem bruta sobre o retorno do investimento. Essa é uma teoria chamada GM-ROI, bastante importante para as empresas de varejo, onde basicamente o que você vai fazer é pegar o percentual da margem que cada produto representa e multiplicar isso pelo giro. Então, quantas vezes aquele produto girar? Ah, o produto gira um por mês. Ok, qual que é a margem de contribuição desse produto no meu negócio? Quando você tem esse número, fica mais fácil de você saber o seguinte, né? A margem é quanto dinheiro a sua empresa está fazendo através das vendas, né? O giro é a velocidade em que a sua empresa faz o dinheiro. Então, portanto, qual que é a ideia do GM-ROI? A ideia dele é juntar essas duas coisas, ou seja, quanto dinheiro a sua empresa faz e quão rapidamente ela faz. Se você tem esse dado por produto, tá? Os teus desafios, eles começam a ficar um pouquinho mais simples, porque você consegue gerir sabendo. Se eu apostar, né? Do mesmo jeito que você vai lá no Google e fala, ó, a cada 10 mil que eu invisto no Google, me retorna 200 mil. Imagina que você tivesse condições de entender. A cada mil reais que eu coloco deste produto na prateleira, né? Me retorna 10 mil reais, 2 mil reais, 3 mil reais em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Quer dizer, fica muito mais fácil de você saber em qual produto você precisa apostar, tá? Além disso, né? Eu defendo também que você deveria fazer um Open to Buy Planning, né? Um planejamento das tuas aberturas de compra. Como é que eu devo comprar de verdade? Então, nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, nesse gráfico, né? Eu tô defendendo que num determinado período, você tenha vendas planejadas na ordem, por exemplo, de 25 mil reais, né? Imaginando que você já considere perdas, né? E considere aí um valor de reduções, ou seja, eu tenho perdas, eu tenho trocas, eu tenho devoluções, eu tenho coisas que acontecem na ordem de 6% desse valor das vendas. Então, 1.500 reais aqui. O meu estoque planejado pra esse mês é na ordem de 75 mil. E eu vou iniciar o meu estoque com 60 mil reais. Então, se eu sei qual o estoque que eu quero ter, qual o estoque que eu quero iniciar, e quanto eu pretendo vender, né? Fica fácil de eu saber quanto é que eu preciso comprar. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer, né? Eu somei os 25 mil com os 1.500, com mais os 75 mil, estoque final planejado, né? Tirei o estoque inicial de 60 mil, portanto, o que eu preciso comprar é 41 mil reais. De quais produtos? Eu ainda não entrei no mérito de quais produtos a gente consegue abrir isso pra saber quais produtos, tá? Se eu já tenho, no meu caso aqui, eu já tenho 41 mil reais de compras colocadas, né? Portanto, eu já tenho, inclusive, compras canceladas. Então, eu sei que o que eu preciso, o que eu vou receber são 39 mil, né? Portanto, ainda está me sobrando, ou seja, ainda está me faltando comprar 2.500. De uma forma bastante gerencial, eu consigo entender o cenário de compras do meu negócio, tá? Nesse outro slide aqui, eu dou a fórmula pra você. Então, compra planejada é igual às vendas planejadas no período, mais as reduções, mais o estoque final planejado, menos o estoque inicial, ok? É importantíssimo, gente, que você tenha, então, a tua venda planejada, que você tenha a tua compra planejada e que você saiba quais são as reduções do teu negócio. É a partir desses números que você vai saber se você está acertando de forma global, tá? No gráfico seguinte, eu mudei esse horizonte, que era de um mês, pra um gráfico de seis meses. De forma que você, quando faz um planejamento de compras, né? Ao longo de seis meses, você consiga ter os números muito mais na mão. Então, pra eu poder atender a venda lá do sexto mês, como eu tenho um lead time de entrega do meu fornecedor, eu vim antecipando compras pro mês um, pro dois, pro três, né? De forma que lá no último mês, no sexto, eu não tô nem comprando, não tem compra planejada nesse mês. Então, a ideia toda é que você faça um planejamento e que consiga, com um pouco de antecedência, entender a movimentação dos teus estoques. Fiz as compras, não vendeu no segundo mês a quantidade que eu queria. Eu tenho tempo pra retroagir, ou seja, eu consigo mexer nas compras do terceiro mês, nas compras do quarto mês, consigo aumentar, fazer uma promoção no terceiro, no quarto mês. Ou seja, eu tenho um planejamento que me ajuda a tirar essas coisas do papel e consigo fazer as coisas realmente acontecerem no dia a dia do meu negócio, tá? Como eu sei que é extremamente difícil você fazer isso na mão, a minha recomendação também é que você tenha acesso a um sistema de gestão que te dê esses números. Então, eu tô mostrando aí uma imagem pra vocês de um planejamento, um planejamento semestral, em que nível eu quero fazer, quero fazer no nível de produto, de tipo, de cor, de tamanho, né? Quero fazer de quantos meses, pra que situações eu quero fazer esse planejamento. E aí, se você observar essa nova imagem agora, né? Eu consigo saber, por exemplo, ó, por tipo de produto eu tenho lá as calcinhas e dentro das calcinhas eu tenho, né, a descrição do produto, né? E de repente, como eu tenho um conjunto no meio, eu tenho lá também sutiã em algum momento. E eu consigo saber, então, que as vendas planejadas estão na ordem de 540, porque as vendas no ano anterior foram de 450 e o meu e-commerce vem crescendo na ordem de 20%. Portanto, esse ano passado eu vendi 450, esse ano eu tô crescendo 20%, esse ano eu vou vender 520. Tem umas perguntas entrando aqui, tem uma pergunta do Felipe. Felipe, segura pra mim essa pergunta, por favor, pro finalzinho a gente responder, tá bom? Legal. Então, pensando aí nessa questão toda, né, de gerenciamento de compras e dos investimentos em planejamento e gestão, esse é um movimento que eu vi, tá? Eu vi as empresas partindo pra esse tipo de coisa. Então, eu preciso controlar produtos sazonais, eu preciso fazer gestão por categoria, eu tenho que ter giro, cobertura, peito buy, GM Roy. Ok? São essas coisas que eu destacaria como desafios aí pro teu negócio nesse ano. Deixa eu falar um pouquinho então também de indicadores, né? E pra falar de indicadores, eu peguei um cara aqui que eu sempre que posso eu uso o Deming nas minhas apresentações, nas minhas conversas, né? Porque essa frase dele fala muito a respeito de onde sua empresa quer chegar. Ele diz o seguinte, o que não pode ser medido também não pode ser gerenciado, tá? Então, eu dei algumas informações pra vocês até agora, de gestão, né, que talvez alguns de vocês estão pensando aí, mas peraí, como é que eu faço pra chegar nesses números, né? Então, a primeira coisa é que você realmente precisa ter indicadores, tá? Eu sei que a maioria de vocês tem indicadores muito consistentes no que diz respeito ao Google, né? O Facebook, quer dizer, você consegue lá e mesmo na tua plataforma, você consegue ter indicadores bastante legais lá, tá? Nesse momento, não é desses indicadores que eu queria falar, né? Esses indicadores são os que eu considero que são pra fora do teu negócio, ou seja, o que que tá acontecendo do lado de fora? Como é que as pessoas estão me vendo? Que experiências as pessoas estão tendo com o meu negócio? Ou seja, as pessoas que estão acessando a minha página estão comprando, né? Eu queria falar um pouquinho de indicadores de dentro do teu negócio, indicadores de logística, indicadores de faturamento, indicadores de compra, ou seja, Por que não ter uma suíte de indicadores pra dentro do teu negócio, tá? Eu acho que isso é fundamental também. E aí surgem algumas questões, né? Então, eu coloquei algumas aqui pra vocês. A primeira é, eu já tenho os indicadores que eu quero perseguir? Ou seja, eu sei quanto eu quero vender, eu sei quanto eu quero, pra onde a minha empresa tá indo, tá? Eu tenho uma base histórica, consistente, eu tenho informações que me ajudem através desse indicador chegar nos números que eu quero? Eu tenho uma ferramenta que me ajuda a gerenciar esses indicadores, esses QPIs, né? A cultura da empresa já tá formatada pra uma cultura pra resultados, né? E que ações eu consigo fazer baseado nos QPIs que eu tenho, tá? Eu destaquei também, de novo, não dá pra falar de todos esses itens, portanto eu destaquei aí um deles, que é a existência de ferramentas, né? De QPIs, e eu sei que na grande maioria das vezes, como eu já citei, vocês estão bastante acostumados aí com analytics, né? Por isso até essa imagem aí pra vocês poderem ver. Mas eu queria levantar, então, como eu disse anteriormente, que a gente defender, né? Que a gente tenha realmente indicadores pra dentro do negócio. Então, eu vou destacar alguns aqui que eu acho que seria importante você ter. Então, por exemplo, indicadores de compra, indicadores financeiros, né? Como é que tá o teu fluxo de caixa? Indicadores de estoque, de níveis de estoque, né? Indicadores da venda, indicadores fiscais. Eu vejo muita empresa com quem eu falo e eu pergunto, como é que tá o teu crédito e débito de ICM? Aí o cara fala, não sei, preciso ver com o meu contador. Quer dizer, esse é um número que você precisaria ter um indicador fácil pra poder interpretar e tomar algumas decisões rapidamente a partir dele, né? Indicadores de manufatura pra aqueles que são empresas que têm produção, tá? De forma, né? Que você pudesse ter, tô mostrando uma imagem aí, um painel parecido com esse que eu tô mostrando, que analise coisas como, por exemplo, né? Todas as análises que você realmente precisa, ou seja, com uma pinha pra você saber as localidades, né? Se você observar ali, no lado esquerdo inferior, qual que é o estado, né? Imagina, você tem um gráfico desse, numa tela lá de 42 polegadas, que tá mostrando que no estado de São Paulo é onde você mais vende, seguido de Minas, né? Rio de Janeiro tá em quarto lugar nesse gráfico, quer dizer, como é que eu faço? Que movimento eu faço, né? Pra que as minhas vendas no Rio de Janeiro cresçam? Se você olhar no lado direito superior, eu tenho um gráfico lá com azul claro e azul escuro, que você possa olhar, né? O Marcos fez uma pergunta aí, Marcos. Posso te pedir, por favor, segura essa questão pro final e eu quero dar todas essas respostas de uma vez lá no finalzinho, tá bom? Esse material, gente, ele vai ser disponibilizado depois, né? Pelo e-commerce Brasil, a gravação. Então, vocês vão ter condições também de pegar todos esses detalhes lá e eu vou deixar meus contatos também pra todas as dúvidas que eles tiverem no final, que a gente não puder falar aqui. Então, esse mapinha aqui do lado direito é um gráfico, né? Com barras azul claro e azul escuro, dizendo, ó, como é, o que eu previ e o que eu de fato realizei. Quer dizer, em termos de venda, em termos de movimentação de estoque, quer dizer, eu conseguiria ter informações extremamente relevantes sobre o meu negócio de forma visual por poder colocar isso lá de forma fácil que as pessoas pudessem ter acesso e ficar olhando nisso. E não só isso, né? Imagina que um dos lugares que eu sei que as empresas mais têm problema é a expedição, né? Então, imagina, por exemplo, que você pudesse ter indicadores desse numa TV, né? E aí, nesse painel, você pudesse ver quantos pedidos tem na expedição, quantos já estão em separação. Quer dizer, imagina dentro do teu estoque uma tela lá de 42 polegadas com uma imagem dessa sendo atualizada a cada um minuto, né? Te dando as informações, então, assim, do mesmo jeito que aquele dashboard é importante, ter um dashboard desse tipo que é mais operacional, por exemplo, pro teu estoque, é fundamental, porque, assim, você tem acesso a informações e as coisas estão em tempo real aparecendo, quer dizer, ó, já faturei 1.189 pedidos esse mês, hoje já faturei 4.6, 46. Então, assim, quanto ainda falta, quer dizer, você poderia ter informações desse tipo. Isso a gente entende que são informações importantes pro teu negócio, tá? Outra informação relevante aí, né? Mapas de calor. Imagina que você pudesse ter lá mapinhas dizendo, ó, pessoal, a gente tá abordando lá, a gente fez uma campanha no Google e essa campanha tinha que atingir lá mais o Rio Grande do Sul, né? Mais o Mato Grosso e não atingiu. Quer dizer, você conseguiria ter informações. Imagina que essa informação não fosse de venda, mas que essa informação fosse de entregas com problema. Então, você teria um mapinha de calor dizendo quais são os lugares onde você tem mais problema pra entregar, tá? É isso que eu tô defendendo aqui com vocês, que esse é um dos desafios importantes pro negócio, pra que você possa realmente tomar as decisões mais rapidamente, seguindo as tendências de o dinamismo tá aumentando e você precisa responder rapidamente, ok? Avançando aqui rapidamente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como é que você faz pra ter essas coisas, né? E aí, pra isso, eu escolhi aí uma frasezinha do Maxwell Maltz, né? Que a vida tá cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Então, assim, ó, não basta eu ter o dashboard, eu preciso ter a informação e eu preciso ter a criatividade pra fazer as coisas acontecerem, né? Então, a pergunta que eu queria fazer é, você tem as informações pra fazer o planejamento? Então, eu vou zerar aqui de novo o nosso feedback, eu gostaria de pedir, por favor, lá no joinha, pessoal que tem informação histórica, que poderia fazer um planejamento. Clica lá, por favor, né? No joinha pra eu saber, e os que não tem, né? Pra gente poder saber lá, ter mais ou menos uma dimensão de como é que a gente tá nesse momento. Legal. Já deu pra ter uma ideia que cerca da metade não tem informações pra fazer, né? E, assim, um pouquinho mais da metade tem. Então, é... Como isso é importante pra gente, né? Assim, se eu não tenho essas informações, como é que eu vou fazer pras coisas acontecerem no meu negócio, né? Então, eu destaquei aqui algumas questões que eu gostaria que vocês fizessem pra esse desafio, né? A primeira delas é, onde estão as informações relevantes do seu negócio? Se tiver distribuída em planilha, em sistema, em plataforma, quer dizer, se essa informação tá toda fragmentada, você vai ter dificuldade de tomar decisões mais assertivas. É possível contar com as informações na hora em que você mais precisa? Esse é um segundo problema. Às vezes você tá em casa no sábado à noite e precisa ter informação. E mesmo que a gente tá vivendo no mundo online, às vezes você não tem. Eu tenho lá meu sistema, eu tenho minha plataforma, eu tenho as informações. Mesmo que você tenha, você consegue fazer um relatório novo agora, nesse momento? Entendeu assim? Uma ideia nova que você teve, é possível fazer? Essa é uma outra reflexão, né? E você mesmo pode criar seus próprios relatórios, listagens e gráficos. Então, um dos novos desafios aí que eu quero mostrar pra vocês, e eu vou destacar aqui o fator de é fácil ou não, na mesma tendência eu não consigo falar sobre todos os assuntos, então é fácil estrair um novo relatório? A ideia toda, gente, é que você tenha, pra conseguir fazer isso, você precisaria ter uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, dentro de casa. A gente vê aí no mercado tem um monte de ferramentas de BI, que você poderia acoplar no seu ERP, no seu back-office, na sua plataforma pra fazer. O problema é que quando você usa uma ferramenta terceira, e não uma ferramenta que tá dentro do teu ERP, né, pra fazer esse tipo de coisa, você sempre tem um delay nessa informação, ou seja, você gosta que é a informação de agora, mas você só tem a informação de ontem, né? E sem falar que você não consegue cruzar todas as informações que você gostaria, né, num único lugar. Então, assim, é importantíssimo que você pense numa ferramenta de BI que esteja, que seja nativa, né, que esteja funcionando a partir do teu back-office, que é onde tá, ou a partir do teu ERP, que é onde tá o maior número de informações que você tem. A plataforma tem as vendas, o teu back-office, o teu ERP, ele tem além das vendas, né, ele tem toda a parte fiscal, ele tem a compra, quer dizer, ele tem um compliance de informações muito maior. Então, se você for pro mercado pra buscar uma ferramenta, o ideal é que você busque uma ferramenta de ERP, uma ferramenta de back-office, que já tenha um ERP nativo. Assim, você não precisa gastar dinheiro com duas coisas, e assim você pode evoluir, né? Evoluir no sentido, em sentidos, assim, bastante simples, como, por exemplo, quero fazer agora, nesse minuto, um romaneio de separação diferente, né? Às vezes você tem lá no teu dia a dia uma necessidade, né? Então, eu tô mostrando aí um romaneio de separação, você fala assim, ó, legal, esse é bom, me atende, só que eu descobri que eu tenho uma linha de produtos que eu tenho muito erro de separação. Então, pra evitar esses erros de separação, eu gostaria de pôr uma foto, né, nesse romaneio. Quer dizer, como é que você faz isso hoje? Ah, eu ligo pro meu fornecedor de back-office, peço pra ele, ele vai me cobrar um dinheiro alto e vai me entregar daqui seis meses. Quer dizer, isso é o contrassenso do desafio que você tem de ser dinâmico. Então, você precisaria ter isso dentro de casa, ferramentas que te dêem condições de você mesmo, vou mostrar um exemplo aqui, de um BI em edição, né? Você poder, do lado direito ali, você tem lá as dimensões, as perspectivas, você mesmo clica, arrasta, joga no meio da tela, faz uma listagem ou faz um gráfico. Quer dizer, você constrói a informação no momento que você precisa, do jeito que você precisa, da forma que você precisa e consegue não só fazer um relatório, um gráfico, colocar uma imagem dentro de um relatório, como você consegue também, de repente, fazer seus próprios dashboards, né? Com medições parecidas, com viewlets que são aderentes àquilo que você precisa pro teu negócio. Beleza, gente? Então, esse eu entendo que são os desafios, vocês conseguirem ter condições de operacionalizar tudo isso. Agora, o próximo ponto que eu quero destacar com vocês é como é que a tua empresa, como é que você se prepara pra isso, né? Porque, assim, você não sai do dia pra noite fazendo tudo isso de forma tão rápida. Então, precisa começar. Em algum momento, você precisa começar. Então, eu queria te sugerir, deixar como dica, algumas ações que eu acho que são importantes e que você pode fazer rapidamente pro teu negócio. Ok? Houve um questionamento aí, né? De onde vêm essas imagens que eu tô mostrando? Essas imagens são do Emilenio, é o software com o qual eu trabalho aqui, tá bom? Então, é importante, né? Como é que você se prepara? Primeiro, olha pra dentro do teu negócio, tá? Começa a entender coisas do tipo. Qual é o tempo de processamento do meu pedido? Do momento em que o pedido chega dentro de casa, tá aprovado, pagamento, ok. Até o momento em que ele é faturado, despachado, quanto tempo leva? Quais são os gargalos da minha operação? Ou seja, onde é que estão os problemas? Eu consigo identificar? Seria fantástico se você pudesse saber. Ó, o meu problema tá na separação. Ou, o meu problema tá na conferência. Ou, o meu problema tá na embalagem. Ou, o meu problema tá no faturamento. Ok? Qual que é o tempo de reposição do teu estoque? Fazer uma análise de giro, cobertura, GM Roy, e entender qual que é o tempo de reposição do teu estoque, de acordo com a categoria, de acordo com o produto. Os lead times dos teus fornecedores, eles estão acontecendo da forma como você acordou com os teus fornecedores? Como é que tá a gestão do teu fluxo de caixa? Como é que tá a gestão do teu orçamento de compra? Ou seja, eu tenho um orçamento de compras, esse orçamento é compatível com o meu fluxo de caixa? Ou seja, eu sei quanto eu vou gastar em março em compras, e eu tenho dinheiro, eu tenho giro, né? Eu tenho capital de giro, eu tenho fluxo de caixa pra bancar essa compra que eu vou fazer, tá? Essa é a gestão dos orçamentos de compras. E ter alguma ferramenta, alguma coisa que te permita ver o previsto e o realizado. E só assim você vai saber se você tá acertando. Então, se você lembrava daquele dashboard que eu te mostrei, lá tinha o previsto que era o azul mais claro, né? E tinha também o realizado, né? Vou voltar o slide aqui rapidamente, tá? Só pra você ver a imagem, e eu já volto lá pro slide 61, tá? Mas se você olhar aqui, ó, você tem do lado direito superior o previsto é o azul claro, e o realizado é o azul escuro. Ou seja, só olhando essa análise aqui, já fica claro que realmente não tá dentro dos parâmetros. Ou seja, tá muito longe o previsto do realizado, eu preciso tomar alguma ação nesse sentido. Beleza, gente? Então, seguindo, né, nessa questão, né, de como se preparar, eu queria desafiar vocês a fazerem algumas coisas. A primeira dela é, pra gente poder começar por algum lugar, é tratar dos níveis de estoques. Tá? Então, assim, eu conheço o meu consumo médio? Eu sei qual que é o meu estoque médio? Né? São perguntas aí que eu gostaria que vocês fizessem pra si mesmos. E se não conhecem, tá? Eu tô deixando aqui a fórmula matemática, acadêmica aí, pra vocês fazerem, embora eu entenda que o teu sistema de gestão, ele já deveria te dar essa informação, tá? Mas é possível que você, não tendo um sistema de gestão, faça isso. Mas é importantíssimo você saber qual que é o teu estoque médico, o teu estoque médio e qual que é o teu consumo médio, né? Outra questão importante que eu quero levantar é o ponto de pedido, né? Qual é o momento certo pra eu colocar um pedido de compra? Ah, então tem uma fórmula aí também. Eu tô dando um exemplo, né? Então, se eu vendo 30 por mês de um determinado item, meu tempo de reposição é de dois meses, e o estoque mínimo que eu quero ter é pra atender um mês, 30 peças, né? Qual que é o meu ponto de pedido? Quanto eu deveria pedir normalmente? Então, tá aqui, né? Deveria pedir 90, né? Então, eu pego lá, faço a conta pra chegar nesse número. De novo, eu entendo que você precisaria ter isso já no teu sistema de gestão. Se não tem, você precisaria conhecer matematicamente como fazer isso. Ainda, né, pensando de por onde começar, giro e cobertura. Outra questão fundamental pra você entender o teu negócio olhando pra dentro, né, gente? Então, qual que é o giro? Como é que tá o comportamento do giro das minhas mercadorias? Quanto gira, né? Qual que é a cobertura que eu preciso ter desse produto? Ou é qual é a cobertura? Já que eu já tenho um estoque, esse estoque hoje me cobre por quantos dias? Por qual período? Seria fundamental que você tivesse essa informação. Vou colocar um exemplozinho aí pra vocês, só pra vocês entenderem, né, como é que isso é importante. Analisando quatro meses ali, né, ó. Eu tenho em janeiro meu estoque inicial de 10 mil, né? Vou receber 3.500 e vou vender 1.900. Portanto, meu estoque final é 11.600. Meu estoque médio é de 10 mil. Então, se eu já quisesse fazer o meu estoque aqui, eu já saberia que na média eu tenho 10 mil. Meu estoque inicial do mês de fevereiro, 11.600. É exatamente o final de janeiro, né? Eu comprei 2.970 e vendi mais, vendi 3.370. Portanto, meu estoque baixou um pouquinho. Então, assim, é a partir desses números que você vai conseguir entender, né, o teu estoque médio. E se eu sei, né, que o meu total aqui no médio é de 46.300 e eu tô trabalhando com 4 meses, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, o meu estoque médio é de 11.575, tá? Se eu sei esse número também, eu sei lá meu total de saídas, deu 13.140, dividi pelo total do meu estoque médio, que é 11 mil, o meu estoque tá girando um pouquinho mais de 1 por mês. 1,13. Isso é bom, né? Significa que eu vendo, ou seja, eu preciso me preocupar com a compra que acerte, né? Eu não posso errar na compra porque eu tô vendendo um pouquinho mais do que eu tenho. Então, se eu pegasse aí fazendo essa conta de uma outra forma, eu tenho aí mais ou menos 120 dias de estoque dividido pelo giro, eu tenho mais ou menos nesse momento 106 dias de estoque. Eu tenho 120 dias nos 4 meses, mas eu tenho 106 dias de abastecimento, ou seja, eu precisaria ter comprado um pouquinho mais do que de fato eu tinha pra poder atender e sustentar aí o crescimento, ok? E, assim, né? Se você já faz tudo isso, seria fundamental que você pensasse nas questões que eu abordei, como, por exemplo, o TGM-ROI, né? Então, já faço, já tenho todas essas questões, já sei meu giro, minha cobertura, meu ponto de pedido, ou seja, quando eu tenho que repor, eu já sei essas coisas. Então, agora tá na hora de você se preocupar em GM-ROI, Open to Buy, Business Intelligence e nos KPIs e nos dashboards, ok? De forma que você realmente esteja preparado pra tudo o que vai acontecer durante esse ano, ou seja, a exigência por profissionalismo, a exigência por planejamento e gestão tá ficando maior, gente. A gente precisa realmente acordar pra esse fato, porque a gente sabe que tudo o que tá acontecendo nesse movimento vai determinar aí nesse próximo ano que muitas empresas vão crescer, porque tem os números na mão, e muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir ter o crescimento, esses 20% aí que o mercado vai crescer, e muita gente não vai conseguir, porque realmente tá num momento de profissionalização do mercado, ok? Mudando aí o nosso tema, indo pro nosso último tema, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com sistemas de gestão, e como é que eu acho que eles podem contribuir nessa relação aí e nesses desafios que vocês têm pra esse ano, ok? Então, eu queria deixar claro que eu sei como seria fazer tudo isso que eu falei na mão, fazer gestão de categorias, giro, cobertura, né, cobertura variável, previsão de demanda, fazer tudo isso na mão, gente, é humanamente impossível. Então, qual que é o papel dos sistemas de gestão nessa hora, né? No passado, falou-se muito que os back-offices, eles simplesmente fariam as integrações com a sua plataforma de e-commerce, com o seu marketplace. Acabou essa fase, gente, não dá mais pra gente ter sistema de gestão só por isso. O nome é sistema de gestão, não é sistema integrado à plataforma, tá? Então, assim, a ideia é que você realmente tenha um sistema que te ajude a gerenciar o teu negócio, que ajude você a ter as informações, né, e que seja a principal plataforma de planejamento e gestão do teu negócio. É através dela que eu imagino que você vai tomar decisões mais assertivas, é através do sistema de gestão que eu entendo que você vai fazer, vai conseguir operacionalizar as coisas mais difíceis, fazer um cross-docking, né, fazer coisas um pouco mais complicadas, né, e que você vai conseguir tirar todas as suas medidas e ver os resultados que o teu negócio está gerando. Então, assim, quero deixar aí a minha contribuição no sentido de que eu entendo que os sistemas de gestão estão aí pra te ajudar, estão aí pra fazer as coisas de uma forma bastante... de forma auxiliar mesmo as empresas, tá? Em algumas situações eu vejo que pessoas falam Ah, mas é um bicho de sete cabeças, é complicado... Não, não é. Se você conhece, né, você sabe quais são os desafios, você sabe pra onde o teu negócio está apontando, você sabe o quanto você quer crescer, você vai precisar de uma ferramenta dessa pra fazer a gestão e o planejamento, ok? Eu vou finalizar pra gente já ir pras perguntas, mas antes de ir pras perguntas, tá, eu queria falar algumas coisas aqui que... pra realmente fechar e que eu entendo que são importantes, tá? A primeira delas é que depois, quando eu receber, o pessoal do E-Commerce Brasil vai me mandar o mailing de vocês, né, e aí a gente vai fazer um sorteio de um livro, tá? E aí eu vou pegar os dados aí, mais dados, né, com a pessoa que for sorteada, pra gente poder fazer o envio desse livro pra vocês. Quem curtiu, por favor, joinha na iniciativa aí, gente. Tá, vou, a gente vai focar num livro de gestão, porque eu acho que é o foco do que eu quero trazer pra vocês, tá bom? Então essa é a primeira coisa aí, é realmente vocês terem acesso a algum material de gestão, vou tentar, a gente, o pessoal do Marketing separou alguma coisa de gestão pra E-Commerce. Legal? A segunda coisa legal que eu queria falar pra vocês é que a gente aqui na Millennium tá lançando uma certificação do E-Millenium, tá? Então a gente tem o nosso produto, que é o E-Millenium, um RPE, né, pra E-Commerce, tem uma série de coisas legais pro E-Commerce, e a gente tá lançando uma certificação. O pessoal que tá participando hoje vai ter acesso a essa certificação de forma gratuita, a gente tá lançando inicialmente, tá? de forma gratuita, então o que a gente vai fazer agora é... O pessoal tá perguntando aqui sobre o livro, tá? Eu não sei qual foi o livro que o pessoal do Marketing comprou, então eu vou mandar por e-mail depois pra vocês o tema e já sugiro mais alguma coisa também. Ok. Falando sobre a certificação, como a gente vai fazer isso, qual que é a ideia, tá? A gente tem uma demanda muito grande hoje por profissionais de mercado pra trabalharem nos clientes da Millennium. A gente tem 1.600 clientes e a gente precisa de gente o tempo todo nesses clientes e eventualmente isso vai ajudar o teu currículo aí pra você poder ir pra um desses clientes. Além do que, você vai aprender disso tudo que eu falei aqui, né, nessa uma hora, eu dei uma pinceladinha no que é um ERP e nas coisas, nesses desafios que tem pra você gerir um negócio, nessa certificação, você vai ter condições de ter mais informações e entender também como é que o e-millenium funciona e no final ganhar essa certificação totalmente gratuita, tá, gente? Então, essa é uma coisa bacana aí também que eu queria falar pra vocês. Mais uma coisa aí que, pra fechar, e aí a gente vai pras perguntas, né, a Millennium disponibiliza pra quem quiser conhecer o nosso ERP, né, você tem acesso a um ambiente de demonstração. Nós somos o único ERP nacional que disponibiliza um ambiente pros clientes, antes de comprarem, né, terem acesso e saberem o que é o ERP. Então, se você acessar aí emillenium.com.br, tá, você vai ver essa telinha aí que eu tô mostrando pra vocês, lá em cima do lado direito você tem baixar, é, teste agora, versão demo, você clica, faz, tem lá um cadastro com quatro, é, quatro coisas que ele vai te perguntar e aí você baixa o sistema e sai usando, tá, é somente pra Windows, tá, o Rodrigo tá perguntando aí. Se você rodar, é, qualquer, qualquer aplicativo, eu não lembro o nome, mas tem uns aplicativos que, que você roda no, no Mac, que, que emulam o Windows, tá, você vai conseguir usar numa boa, tá, do contrário, o pessoal precisa, é, realmente, é, ter o Windows pra poder, nativamente, pra poder usar. Então, essas eram as minhas considerações, vou deixar agora aqui com vocês os meus contatos, tá, eventualmente você lembrar de mais alguma coisa, você tem aí meu e-mail, tem meu LinkedIn, tem meu telefone celular, tá, fica à vontade pras dúvidas, pra, pra, os questionamentos que vocês tiveram, tô totalmente à disposição, ok, pro que vocês precisarem, e agora eu queria pedir pra vocês usarem lá aquela ferramentinha pras perguntas, tá, fica bem mais simples pra eu conseguir, pra eu conseguir responder, é, as perguntas aí a partir de agora, ok. Antes de mais nada, gente, pro pessoal que já tá saindo, obrigado, tá, por vocês terem acompanhado, foi um prazer falar pra você, falar com vocês aí, é, façam igual o Igor aí, me adiciona lá no LinkedIn, a gente tá sempre, tô sempre colocando coisa nova lá, tem um artigo aí que eu falei, escrevi recentemente, tá, no e-commerce Brasil, que o tema é por que bons e-commerces fracassam, falando de planejamento de gestão também, que é o meu foco, tá bom, então tô à disposição de vocês, fiquem à vontade pra fazer as perguntas, por favor, tinha umas perguntas que eu pedi pra, que o pessoal fez durante aí, que eu pedi pra serem agora no final, se puder colocar, eu agradeço. Ah, pessoal, tem um, a Maria Clara tá me lembrando aqui, tem um questionário de feedback, tá, pra vocês, é, poderem, tá, aí o feedback de vocês, pra gente saber se a palestra foi legal, e, e, se vai ser, se vai ser bacana aí, tá, é, então, por favor, respondam. Legal, é, tem, tem uma pergunta do Lucas aqui, em média, qual o valor do software? É, eu, eu sou um cara de produtos, Lucas, eu vou, eu tô anotando aqui, pro pessoal te dar uma ideia, porque, assim, é, eu sei que começa alguma coisa na casa dos 25K, mas, assim, eu sei do setup, eu não sei os detalhes, pra poder te falar, porque, mas eu peço o pessoal do comercial te mandar mais detalhes, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui do Luiz, é, que tava com som ruim, né, Luiz? Mas o pessoal vai disponibilizar depois, é, pra você poder assistir lá no, no portal do e-commerce Brasil. É, o Marcos tá perguntando sobre APIs. Olha só, Marcos, as APIs do Millennium, elas são abertas, tá, então, assim, ó, qualquer um pode integrar qualquer coisa. O e-millenium, ele é extensível, então, a gente te ensina, Marcos, a você programar no e-millenium, tá, você criar a tabela que você quiser, o campo que você quiser, é a tela que você quiser, o relatório que você quiser, tá, então, você só precisa aprender a fazer isso. Mas, a partir do momento que você aprenda, a gente consegue tocar isso, é, numa boa. Tá, a Priscila tá perguntando, o dashboard que você me, é, isso, os dashboards que eu mostrei, são do e-millenium, tá, eu peguei alguns de, alguns clientes, Soraya, é, porque, como eu não tinha nada, nada, assim, pronto pra poder mostrar, esses são os próprios clientes que fazem, tá, então, é, 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 muito tranquilo, você mesmo constrói, é, do jeito que você precisar, tá bom? Baixa lá a versão demo, ou, é, se você quiser, antes de baixar a versão, fazer a certificação, na certificação, você vai aprender a usar, né, e aí depois você baixa o sistema, fica mais fácil de você, poder operacionar, operacionalizar, tá, é, a programação, como você tá usando uma, uma API, né, você pode programar no que você quiser, e chamar os métodos do e-millenium, da forma que você achar, é, mais, mais bacana, tá, Marcos? É, tem uma pergunta do Renato aqui, né, sobre integração, a gente tem integração sim, com Magento, tá, e, e, WordPress, WooCommerce, quem faz, quem fez já a integração com, com, com WordPress, foram agências, a gente não tem isso do nosso lado, tá, como a nossa API é aberta, normalmente quem faz a integração, são as agências, é, o Vladimir tá perguntando como funcionará essa certificação, tá, deixa eu falar mais sobre isso, então, é, certificação 100% online, tá, eu vou mandar para os que quiserem, manda um e-mail para mim, tá, dizendo, ó, Samuel, eu participei, né, do, 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 do Web Seminar, e, do Webinar, e, eu quero fazer a certificação, tá, eu vou pedir para o pessoal gerar, você vai receber login e senha, vai fazer online, tá, vai fazer a prova, passou na prova, você recebe o certificado, vai para o site do e-millenium, então, a medida que as empresas querem profissionais que já conheçam o e-millenium, elas buscam isso lá no nosso site, tá, hoje essa área de busca, ela está fechada, porque a gente está reestruturando, a partir de fevereiro, ela está aberta com todos os profissionais lá de novo, tá, então, assim, acho que é a mesma pergunta do Igor aí, tá, Igor, então, manda um e-mail para mim, eu vou mandar para vocês, login e senha, o lugar do EAD, ele é todo feito à distância, online, você vai fazer o treinamento, são algumas horas lá de treinamento que você faz, faz as provas, entende todo o contexto, e aí a gente te certifica, e todos que são certificados vão para esse site, a gente tem realmente aí tentado, na medida do possível, fazer com que todas as pessoas tenham acesso a isso. A Daniela perguntou sobre integração, Daniela, hoje a gente tem 26 plataformas integradas, tá, então, dessas 26 aí, eu posso citar para você algumas que eu vou lembrar aqui de cabeça, Petex, Rakuten, Vertis, Jet, enfim, a gente tem 26 hoje que já estão integradas, as 26 estão listadas lá no site do E-Milene. A Camila está perguntando se esse software pode ser usado para administrar estoque de loja física. Sim, eu falei, foquei muito em e-commerce, mas o nosso negócio é multicanal, tá, então, a gente tem, eu vou dar um exemplo da Barreds, que é uma empresa de varejo, de moda feminina, eles têm 186 lojas físicas e tem um e-commerce, a gente gerencia isso, tá, a Roupe Lingerie, ela tem loja física própria e tem franquias, a gente gerencia isso também, tá, Camila? O Egberto está perguntando, como calcular o GM ROE de produtos que são únicos? Calculo apenas por marca? Então, aí eu acho que você vai ter que fazer, Egberto, por categoria, em vez de você fazer por produto, você vai conseguir saber qual a categoria, em vez de você fazer a calça leves 501, você vai fazer o grupo calças, o grupo camisas, tá, é assim que os nossos clientes costumam fazer, o Jonathan está agradecendo aqui, eu que agradeço, Jonathan, por favor, aí fica à vontade, tem meus contatos, tá, na medida do possível, faça um contato aí, tá bom? bacana, Valmir, obrigado aí também, tá, estou realmente à disposição de vocês, se vocês precisarem, se precisarem de mais alguma dica, Luiz Carlos está perguntando, o sistema é homologado pela Fazenda, para emissão de cupom fiscal e DANF, sim, a gente tem, Luiz Carlos, homologação hoje, em todos os estados brasileiros, para cupom fiscal, tá, porque hoje existe uma exigência de você fazer homologação, estado por estado, a gente faz isso já há 10 anos, só para dar uns números, tá gente, a gente tem 5 mil PDVs no ar hoje, então lojas físicas são 5 mil lojas físicas no ar, dos 1.600 clientes, tá, e o DANF, a gente emite a nota fiscal eletrônica, é nativa, a mensageria é própria, é nossa, a gente não usa componente de terceiros, nós mesmos fazemos a mensageria, legal? Acho que terminamos aí com as dúvidas, pessoal, muito obrigado, obrigado por tudo, muito obrigado pela paciência de vocês aí, pela gentileza de acompanhar, pelos feedbacks aí, preencham por favor o feedback, é muito importante para a gente saber onde a gente acertou, onde a gente errou, e obrigado Soraya aí pelos parabéns, e estou à disposição de vocês, tá bom? não deixem lá, por favor, tem lá, Samuel, arroba milenium.com.br, LinkedIn, telefone celular, estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, ok? Maria Clara, obrigado, vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigado, Patrícia. Obrigado. 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 Obrigado.